A obra poética da Neofaria está reunida num volume intitulado Poesia, que abre com alguns poemas inéditos. Poderia ter escrito a tremer de respirar-se tão longe, ter escrito com o sangue. Também poderia ter escrito as visões, se os olhares divididos em partes não sobrassem no vazio de cegueza e luz. Poderia ter escrito o que sei do futuro e de ti, e de ter visto no deserto o silêncio, o fogo e o dilúvio. De dormir cheio de sede. E poderia escrever o interior do repouso e ser faúha onde a morte vive e a vida rompe. E poderia ter escrito o meu nome no teu nome, porque me alimento da tua boca e na palavra me sustento de ti. Obrigado. 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 Obrigado.